Lá por usarmos os meios, não quer dizer que os consigamos compreender. Lá por ver televisão, eu não sei fazer televisão. E eu penso que o digital sofre exatamente o mesmo desafio. Lá por usar o Facebook, por usar o Instagram, por usar ferramentas, usar o e-mail, ser digital não quer dizer que eu saiba fazer. As dificuldades que eu mais sinto, não só porque trabalho no mercado e lido com clientes diariamente, mas lido também com muitos alunos, porque também dou aulas, e esse é um grande desafio, porque eu, por princípio, eu dei o exemplo da televisão, mas posso dar o exemplo do restaurante. Lá por saber comer e gostar de comer, não quer dizer que eu saiba cozinhar. E essa literacia é real. O grande desafio é como passar esse conhecimento para estas gerações de novos digitais. Não tem a ver com a idade, acho que tem a ver com a abordagem ao meio, porque eu quando olho para mim, eu comecei nisto quando não havia nada. Portanto, o meu conhecimento é cumulativo ao longo dos anos, e todos os dias estou a aprender coisas novas, todos os dias estou a ver o próximo caminho. Já não me apaixono tanto, tenho mais cuidado naquilo que eu tomo decisões sobre o que eu vou fazer. E o que eu vejo é que esta nova geração que entra no digital, de repente tem que aprender tudo em muito menos tempo, porque não é fácil. Aliás, eu diria que quase praticamente não é possível. E esse afastamento da literacia passa-me um pouco por isso. É um longo trabalho, não é linear.